Olá pessoal, a receitinha de hoje é um fricassê de frango cremoso, é para lamber os beiços mesmo e para encher o bucho se você está meio tristinho aí do outro lado, faça um fricassê de frango que vocês vão ficar alegre rapidinho essa receita gente, vale a pena vocês aprenderem então pessoal, eu vou começar primeiro pelo frango, em uma panela grande vou colocar azeite ou pode ser óleo também aqui gente, eu tenho uma cebola média picadinha vou colocar aqui também, junto com a cebola, um caldo de galinha pode ser desses daqui ou pode ser daqueles em pó, tanto faz, viu gente vou colocar aqui também alho, o alho que eu uso é esse daqui picadinho já mas pode ser aqueles espremidos, então vocês vão colocar dois dentinhos de alho espremidos agora eu vou dar uma refogadinha nessa cebola aqui, para começar a fazer o nosso fricassê de frango cremoso e delicioso aqui eu já dei uma refogada na cebola, com o azeite, o alho e o caldo da galinha pessoal, agora eu vou colocar o frango, aqui eu tenho um quilo de peito de frango cozido e desfiado vou acrescentar aqui, junto com a cebola refogada e vou dar uma misturada aqui essa receitinha aqui é maravilhosa, façam aí na casa de vocês, para o esposo, para a esposa, para o namorado, para a namorada, para os filhos que ó, vale a pena, viu gente, é uma receitinha diferente, mas é maravilhosa bom, agora eu vou acrescentar aqui, junto com o peito do frango 100 gramas de azeitonas picadinhas, sem caroço um tomate grande picadinho gente, aí vocês podem colocar qualquer tipo de tempero da preferência de vocês, às vezes vocês querem acrescentar mais um temperinho diferente ou algum outro tipo de legume, experimentão, ervilha podem colocar também, que fica maravilhoso vamos misturar aqui o fricassê, gente, cada um faz de um jeito eu estou fazendo desse jeito aqui, ó porque é muito fácil de fazer simples, rápido também e olha, a gente lambe os beiços sem dó depois de pronto, viu gente então vamos continuar aqui com a receitinha aqui eu vou acrescentar pimenta do reino a pimenta do reino é a gosto, viu gente se vocês não gostarem, ou não quiserem pôr, também não precisa orégano a gosto também eu adoro orégano, eu acho que dá um gosto especial na receitinha mas tem pessoas que às vezes não gostam, né e sal, o sal também, gente, é a gosto eu vou colocar aqui meia colher de sopa rasa de sal e misturar novamente agora eu vou deixar, dar uma refogadinha aqui de leve para me terminar de fazer esse molhinho de frango bom, então ficou assim o nosso frango refogadinho, gente olha que cor bonitinha que já ficou agora, por último, vamos colocar aqui duas colheres de sopa de molho de tomate uma, duas um copinho de 200 gramas de requeijão pode ser qualquer tipo de requeijão que vocês tiverem aí na casa de vocês até aquele requeijão caseiro dá certo, viu gente olha que delícia, esse fricassé de frango hoje vai ser a minha merenda, viu pessoal estou fazendo aqui, porque daqui a pouco já vou encher meu bucho aqui com esse fricassé delicioso e aprendam aí também na casa de vocês e pessoal, também vou colocar aqui uma xícara de chá de leite essa xícara tem 240 ml tem pessoas que fazem o fricassé com a própria água de cozimento do frango mas pessoal, eu prefiro fazer desse jeito com o leite, porque fica bem mais saboroso bem mais gostoso cada um faz de um jeito, né pessoal? como eu disse olhem aqui, como que está ficando, gente fica bem cremoso olha, o cheiro aqui está magnífico, viu pessoal? então, eu deixei aqui o nosso frango refogando uns 3 minutinhos agora eu vou desligar o fogo e por último, vou colocar 50 gramas de queijo parmesão ralado mas pode ser o queijo moçarela também, viu gente? se vocês não tiverem parmesão vamos misturar aqui novamente com o fogo desligado olha só que receitinha fácil simples e rápida também agora eu vou reservar aqui, viu gente? porque eu vou começar agora a preparar o creme de milho vocês estão vendo só como que é fácil preparar o fricassê de frango, gente? é uma receita deliciosa daquelas, ó palambeus, beijo da família inteira, viu gente? façam hoje mesmo aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender de jeito nenhum então agora vamos para o creme de milho aqui que também é muito fácil de fazer não tem erro olha gente, vocês vão pegar o liquidificador colocar um sachê de milho verde ou uma latinha com água e tudo é bem simples mesmo uma caixinha de creme de leite de qualquer marca que vocês tiverem é uma colherzinha rasa de sobremesa de sal eu estou usando aqui o sal temperado mas pode ser o sal branco também e vamos bater aqui já está prontinho o nosso frango e o nosso creme de milho também gente, eu deixei bater no creme de milho três minutinhos para ele ficar desse jeito agora vamos pegar uma travessa uma assadeira pode ser de alumínio também, viu pessoal? vamos colocar o frango gente, isso daqui vai ficar muito bom mesmo coloquei todo o frango na travessa deixa eu colocar assim pessoal que fica mais fácil olha que delícia hum, eu adoro esses tipos de comida gente, parece que abre o apetite não vejo a hora que fica pronto logo para encher meu bucho essa maravilha de fricassê de frango aí vamos arrumar assim certinho vocês podem preparar também na casa de vocês para as visitas que vem almoçar, jantar que todos vão gostar, viu gente? arrumem desse jeitinho se vocês quiserem colocar fatias de mussarela aqui em cima podem pôr também, viu? eu só não vou colocar aqui, gente porque eu não tenho aqui em casa agora agora é só jogar o creme de milho aqui por cima e ficou assim pessoal agora eu vou levar no forno pré-aquecido por aproximadamente 20 minutinhos em 180 graus e já volto para finalizar essa receita maravilhosa deixei 20 minutinhos no forno o nosso fricassê de frango cremoso e olhem só que maravilha de receita, gente olha que receita maravilhosa e deliciosa mas não terminou ainda não, viu pessoal? agora para finalizar mesmo aqui a nossa receitinha vamos colocar batata palha aqui por cima não pode colocar a batata palha e levar para o forno, viu gente? porque a batata palha vai acabar derretendo e essa receita fica bem gostosa com a batata palha assim bem crocante em cima olha que maravilha para servir para as visitas aí com o maridão, com o namorado olha, eles vão adorar gente, que delícia estou aqui salivando aqui, viu pessoal? olha só hum, essa palambeu os beis mesmo se vocês quiserem acrescentar aqui também mussarela ralada aqui por cima junto com a batata palha olha, fica muito mal também, viu gente? agora eu vou provar essa receitinha deliciosa aqui para sentir o sabor, né pessoal? que é o mais importante de tudo então, vocês gostaram da receitinha pessoal de fricassê de frango? muito fácil, né? e só lembrando vocês que eu vou estar deixando a receita completa aqui na descrição do vídeo gente, agora eu vou encher meu bucho aqui com esse fricassê de frango porque olha, meu apetite está muito grande vamos lá então pessoal já estou aqui com a minha bacinha aqui cor de rosa já fiz um arrozinho branco aqui para implementar aqui essa receita vou tirar aqui para vocês no pratinho para vocês ver como que ficou e aqui na minha bacinha para mim encher o bucho, né gente? vamos lá então olha pessoal que maravilha de receita receita bem fácil bem gostosa também gente olha que maravilha vejam só fica bem cremoso humm e o cheiro aqui está maravilhoso não passem vontade façam hoje mesmo aí na casa de vocês que vocês não vão se arrepender viu gente olhem que maravilha de receita bom gente agora eu vou tirar o meu aqui dentro da minha bacinha que eu só como dentro dela mesmo esse arrozinho branco aqui humm nada mal né pessoal olhem que receita suculenta e saborosa essa é para encher o bucho mesmo sem dó humm e o de vocês está aqui viu gente aqui pertinho agora vamos merendar né pessoal humm gente vamos lá humm benza a deus muito bom gente façam aí que ó humm essa vale a pena a melhor coisa do mundo é encher o bucho viu pessoal espanta toda tristeza toda fúria toda raiva olha enche um bucho aí ó que vale a pena humm que delícia gente que maravilha melhor coisa do mundo tudo uma scriptures isso que sua é o ce o até o o o o o o o o Gente, olha Tá magnífico Tomar um refresco aqui pra morar a goela, né pessoal? Porque Isso tá muito bom Não precisa só de fim de ano pra fazer essas delícias, não Natal, Ano Novo, qualquer dia a dia de encher o bucho No Natal não fiz nada aqui em casa, pessoal Tô fazendo hoje E é uma receita simples Fácil De baixo custo também, viu gente? Como pode ser tão bom assim? Falem pra mim Como que pode ser tão bom assim? Sim Ah, mas eu vou repetir Com certeza eu vou repetir Muito bom Bom pessoal, então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa receita aqui, ó Que faz a gente delirar de tão gostosa que é E a receitinha vai estar aqui na descrição do vídeo também Pra vocês pegarem, notarem E prepararem aí na casa de vocês Pra encher o bucho também, viu pessoal? Então por hoje é só Vou terminar aqui Pra terminar minha merenda aqui Deliciosa E espero que todos tenham gostado Beijão bem grande No coração de todos vocês E até o próximo vídeo Tchau, gente! Tchau Tchau